Ontem quando o pai nos trouxe aqui, nos falou que quando você ouviu o remolho, Ainda! E eu tipo, tu ouviu mesmo o remolho da mota. Você fala à toa, fala à toa, não é remolho, é demônio da mota que faz assim. Não, o pai não é demônio, demônio é bicho. O pai disse quando a mota faz, é remolho, eu ouviu remolho da mota. Você é muito burro, demônio, é demônio, você é sinjabeu, não está na cabeça, né? É demônio que faz, quando a pessoa pega assim, começa a pecar assim, no frente e no trás, Retaguarda, 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 demônio, eu não estou a perguntar, retaguarda, Eu estou a perguntar quando a pessoa está a coisa, a aceleração da mota, não, é demônio, Você está a falar muito mal, você está a falar com eu, fala com eu, é demônio, Aquele demônio quando está a fazer retaguarda, 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 Sim, então, opa, mano, o pai disse, Ontem, eu falo mesmo quando vocês ficaram aí, eu não me azora, eu vi com a mota, vai fazer rum, 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 É remolho da mota. O demônio, sim, quando faz, não é remolho, é demônio, não é demônio. Não, o pai, quando fala, o filho, o cara, porque o burro, quando, o burro está fazendo, Não é assim, quando o outro burro está falando, o outro tem que baixar o reto. O papa também chama o farro. Então, para escutar o outro burro, assim você já é burro. Você, você, você bateu, você é burro. Epa, mano, se você está me batendo, eu estou embora, não gosto assim, Você está me matratando, está começando a me matregar, começa a me batar. Caramba, o gato também não precisa, fica mesmo aí. Eu vou te bater mesmo, vai ver, sentem-pula.